Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Ronald Regis Gol do Corinthians Michael, 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 Michael Pro fundo no gol O Corinthians abre o placar no começo do jogo Pra incendiar a Nelquimica Arena Michael, camisa número 5, coloca pro fundo do gol em 5 minutos no primeiro tempo, Michael Michael, 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 tá lá dentro Agora, galera, agora, galera, agora, galera Corinthians tem o Michael, Bocajú, meu zero É, rapaz, o Corinthians, o Timão, o time do povo Abre o placar na Nelquimica Arena 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Eu não mato uma formiga, meu caro Gilmar Matos Rapaz, foi falar do azulão, cara, eu caí aqui, você percebeu, né? Ainda bem que eu voltei rapidão, cara Eu tenho a internet em MM, cara Ah, você é rápido no catiro quando o Corinthians Cortou pro meio, William, se quiser até a passagem do Roger Guedes, vai pintar Cruzamento da sobra de bola Vai, goooool Goooool Do time do povo Do Corinthians Do time do povo, do time do povo Michael, Michael, predestinado O cara do do jogo É do Corinthians, Michael A jogadação do William Dava toda aberta, defesa do Boca Acionou o Roger Guedes Pelo lado De esquerdo Ele fez abatido O goleiro Garcia deu rebote No meio da área Michael, na linha do pênalti Socorro pra dentro do gol Balança a rede, balança a rede, balança a rede Do Boca agora, galera Dois Boca Junho a zero O que só você viu, Lucas? Ronald, eu vi uma linda jogada do Corinthians Esse contra-ataque ali, puxado pelo William Que passou pro Roger Guedes Trás da zaga Que levou até a linha de fundo Tentou bater pro gol Sem ângulo O goleiro fez uma boa defesa Mas sobrou pro Michael ali Na frente do gol Com o goleiro no canto Tinha tudo pra empurrar pro gol E enfiou a bola com tudo pra dentro do gol Ronald Corinthians 2 a 0 E tá decidido o jogo, Ronald Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião